Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Noite de domingo, dia de vídeo sobre a Juliette aqui no canal. E este vídeo está muito especial, repleto de conteúdos para vocês. Nós vamos conversar, pessoal, bater um papo aqui sobre uma polêmica envolvendo a Juliette. Como vocês sabem, na última sexta-feira ela cantou no programa Vem Que Tem, da Rede Globo. Cantou a música Cansar de Dançar. Eu inclusive reagi aqui no canal. E algumas pessoas criticaram a performance dela, a forma que ela cantou. E neste vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Além disso também, eu vou mostrar para vocês um presente que eu ganhei de uma seguidora minha, maravilhosa, chamada Petrúcia Frazão. E também vamos, ó, dançar um pouco aqui ao som da música Sobre. Fazia um tempinho que eu não mostrava performances de Sobre, de Israel e Rodolfo, nos shows da dupla. Mas neste vídeo, vamos matar a saudade e acompanhar mais um performance dessa maravilhosa dupla daqui de Goiás. Então, eu mereço o like de vocês, não mereço? Ou então, deixe um like para mim. Ah, e além disso também, vamos ver a Juliette dando uma entrevista exclusiva para a Dani Calabresa, ali nos bastidores da Rede Globo. Poxa, olha o tanto de conteúdo que eu estou trazendo sobre a Juliette para vocês. Então, deixe um like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E bem-vindos a mais um vídeo sobre a Petica Rainha dos Cactos, Juliette Freire, aqui no Beltrambox. E então, pessoal, como vocês sabem, na última sexta-feira, a Juliette cantou no programa Vem Que Tem. Foi um especial de fim de ano da Rede Globo. E ela cantou a maravilhosa música Cansar de Dançar. Eu reagi aqui no canal, dancei aqui juntinho com vocês. Só que, infelizmente, muitas pessoas criticaram a Juliette na internet. Falaram sobre a voz dela, que ela desafinou, não cantou bem. E a Juliette fez uma postagem no Twitter falando sobre isso. Ela comentou o seguinte, que, infelizmente, o ponto, que no caso é o retorno dela, deu problema. Por isso que, em alguns momentos, ela se perdeu ali durante a performance. Eu nem observei isso. Estava super empolgada ali dançando junto com ela. E, aliás, acho que a maioria das pessoas nem perceberam também. Mas como algumas criticaram, e começaram ali vários comentários ácidos em relação à Juliette, Ela fez este esclarecimento, que está aparecendo agora no vídeo para vocês. E ela também agradeceu aos cactos pelo apoio, pelo carinho a ela. Nós percebemos, então, que a Ju ficou um pouco triste com os comentários, mas os cactos motivaram ela por meio de lindas mensagens de amor. Bem, pessoal, minha opinião sobre isso é o seguinte. Eu piro o quanto as pessoas pegam no pé da Juliette enquanto cantora. Isso acontece por quê? As pessoas possuem preconceito contra quem já participou do Big Brother. Muitas não consideram ela como cantora, como artista. Tivemos uma polêmica este ano. Mas eu considero o maravilhoso público dela, que é gigantesco. Vocês, inscritos no canal, consideram ela, sim, uma cantora, uma artista. Só que a Ju sempre vai sofrer disso, né, moçada? Essa percepção, pessoas criticando ela o tempo todo. E eu observo o seguinte. Tem muitos cantores que fazem o show todo do playback, ou seja, gravado, apenas ali fingindo que está cantando, e não recebe tantas críticas, que nem a Juliette, que canta ao vivo. Eu fui no show da Turê Caminho, no primeiro show, gravei tudinho. Ela cantou o show todo ao vivo, todo. Todas as músicas, dá para ver que era a voz dela realmente que estava saindo ali. E ela é super esforçada, empenhada. E, pessoal, ela está no segundo ano dela como cantora. Ela está se aperfeiçoando cada vez mais, estudando. Ela é muito dedicada. Então, para que ficar tanto pegando o pé dela? Se a pessoa não gosta da Juliette, então vai procurar outros cantores, né, outros artistas, que possuíram o estilo musical de acordo com o que a pessoa gosta. Para que ficar perseguindo alguém que não está fazendo mal a ninguém? É totalmente, na minha opinião, irresponsável e também imaturo isso. Deixa a Juliette cantar. Ela tem quem gosta da voz dela, como eu, como você, o pessoal aqui do Beltrambox e toda a multidão de cactos. Então, moçada, essa é a minha opinião em relação a essas críticas que a Juliette sofreu. Mas agora vamos ver, então, um trechinho de umas entrevistas, ou melhor, de uma entrevista que a Juliette concedeu para a Dani Calabresa ali nos bastidores do programa Vem Que Tem, da Rede Globo. Ela falou sobre os figurinos dela. Ficou algo muito bacana. Roda o VT. Figurinos de Juliette! Cactus, por favor, desmaiem comigo. Olha aqui a roupa da rainha maravilhosa. Você considerou usar esse vestido hoje? Porque eu ia amar. Ele é muito pesado e aí não considerei, não. Mas eu tenho muito carinho por esse vestido. Não vamos deixar ninguém pegar, hein? Vou pegar e vender na internet. Sim, eu tenho um style, mas eu vou pelo evento, como eu quero... Eu me imagino como eu quero estar. Também, por show, também tem que ter conforto. Mas eu gosto de roupa confortável e com brilho, assim, sofisticada. Às vezes eu gosto mais peladinha, às vezes eu gosto mais cobertinha. Ai, que amor confortável e com brilho. Basiquinha, né, amor? Sim, basiquinha. Rainha maravilhosa. Amei. Mil beijos. Não vai embora. Fica aqui que a gente vai curtir a festa, amor. Tem bebida. Tem. A gente vai invadir agora um outro camarim. Então, separa. Fica por aqui. Você não se mexe, Juliana. Nós vamos fazer esse manhinha amanhã que vocês vão ver. Meus amigos, eu amei, amei de paixão o figurino que a Juliette utilizou. Com muito brilho, todo prateado, uma bota, o cabelo liso. Amei que estava esplêndida. Vamos conferir agora mais detalhes sobre esse figurino que a Ju utilizou no programa Vem Que Tem. Ela realmente ficou maravilhosa. E, pessoal, quem também é maravilhosa é a Petrúcia Frazão, uma querida amiga minha. Eu ainda não conheço pessoalmente, quero conhecer, mas faz parte da rede de amigos que eu conquistei aqui por meio do YouTube. Ao lado da Ju, da Amanda, da Letícia, da Ariane Tibúrcio, da Jane, do Alaílson, da Socorro, da Lígia, da Nadir, da Conceição, de todo mundo que comenta os vídeos aqui do canal. Da Lourdes também, que é uma querida. Então, pessoal, a nossa querida Petrúcia Frazão tem um canal no YouTube. Eu sempre estou incentivando vocês a se inscreverem por lá também, porque ela está quase batendo a meta de mil inscritos. Faltam ali 40 e poucos, então vamos inscrever no canal da Petrúcia. O link dele está no primeiro comentário fixado aqui neste vídeo. E ela enviou um lindo presente para mim, que eu vou mostrar para vocês agora, tendo a Juliette aqui ao fundo, porque este caderno até combina, observem aqui, com a roupa da Ju. Pessoal, ela mandou de presente para mim um caderno inteligente. Este material não é barato, eu sei que tem um valor elevado, então é realmente um presente de milhões. Muito obrigado, Petrúcia. Está super cheiroso. A loja que ela comprou realmente fez uma box incrível, os produtos muito bem embalados, com muito cheirinho ali. Um tratamento nota mil ao presente que a Petrúcia enviou para mim. Então ela enviou este caderno rosa, com as argolas aqui douradas. Inclusive, é meu primeiro caderno inteligente. Eu não tinha nenhum outro caderno dessa marca. Tenho um agora, algumas canetas, vejam aqui pessoal, canetas, bloquinho de papel. Eu recebi inclusive alguns brindes da loja também, com o direito a um fine, que é um docinho que todo mundo gosta. Eu sei que a Petrúcia não gosta de doce, mas ela sabe que eu gosto e compartilhou, enviou um para mim. E além disso também, ela escreveu uma cartinha muito fofa, linda demais. Adorei a letra dela, que obviamente eu vou guardar no meu planner. Um beijão no seu coração, Petrúcia. Muito obrigado pelo carinho, você é sensacional. Sou seu fã, adoro ver seus vídeos. Fico ali maratonando eles. E pode esperar que em breve você vai receber um presente também do Beltrão. Vou enviar um unboxing especial para você. Daqui um tempinho, aguarde por aí. E pessoal, vamos falar de Israel e Rodolfo? Pois então, faz um tempo que eles não cantam aqui no canal. Então vamos dançar ali ao som do último show que eles fizeram com a música sobre. Eu vou cantando aqui, dançando aqui e você vai dançando ali. Vamos lá. É sobre a nossa volta. Ai, 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 ai. Jornas da Bumba com vocês sobre. E está aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou suando aqui, derretendo o meu quarto. Mas obviamente não poderia deixar de gravar vídeos sobre a Juliette, sobre Israel, sobre Rodolfo, sobre papelaria para vocês. Um beijão no coração. Deixe um like no vídeo e um comentário muito fofo para mim. Até o próximo vídeo. Uma excelente semana para vocês. E tchau, tchau, pessoal. E tchau, tchau.